Meus amados irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui. Nós já escutamos os sinais do menino que chega para nós, o Filho que nos é dado, Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta a mim e a vocês. Como nós estamos nos preparando para o Santo Natal? É muito importante que o Natal seja preparado em família. As crianças, os jovens, os idosos, todos em volta do mesmo projeto de vida. Acolher Jesus que vem e ele vem para nos salvar. É o Deus da vida que nos é dado. E a Sagrada Escritura tem uma mensagem para o dia de hoje. Aquele que há de vir chegará e chegará sem demora. Já não haverá mais temor entre nós, porque ele é o nosso Salvador. Quando nós acolhemos Deus na vida, nós não temos medo de nada, porque Jesus Cristo não tem poder. Ele é o próprio poder. Vamos abrir de fato nosso coração, tirar as taramelas da nossa alma, para que neste Natal, Jesus Cristo nasça dentro de cada um de nós. Que ele faça da sua casa, meu irmão e minha irmã, o seu presépio. Presépio da sua glória, presépio cheio do seu próprio amor. Muito obrigado, porque vocês estão conosco, caminhando juntos na direção da estrela de Belém, que nos leva até Jesus. Muito obrigado e até segunda-feira, se o Senhor da vida nos permitir.